Por que você empurrou a Carmen na piscina se sabia que não tinha água, hein? Eu não empurrei. Eu só me escondi quando ela quis me... ela quis... O que você fez com o bebê? Ai, meu Deus! Responda, o que você fez? Augusto! Eu já disse que o médico nos informou. Não, eu quero que ela responda. Ela já respondeu. Mas você está surdo e cego pra tudo que ela fala. Então por que a Carmen disse que ela... ela é culpada pelo que aconteceu com o menino? É mentira! Mas como pode acreditar em tamanha atrocidade, hein? Então por que ela empurrou a Carmen para ela cair? Mas eu não empurrei. Eu só me escondi quando ela tentou me bater. Isso é tudo o que eu queria dizer. Vai pra casa que eu não quero falar com você. Eu não empurrei. Papai. Papai. Vai pra casa. Não. Amor que vive, amor que ama, amor que age.